Olá, queridos internautas, eu sou Tatianise Bonfim, apresentadora de podcasts empresariais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde exploramos as mentes visionárias e os líderes que estão moldando o cenário empresarial. Hoje, temos a honra de receber um empreendedor excepcional, uma força motriz por trás do grupo Fênix e verdadeiramente o catalisador das ambições de muitos. Ele não é apenas um empresário, é um guia que transforma ideias em realidade em setores tão diversos quanto energia solar, logística, imobiliário, financeiro, marketing e muito mais. Estamos prestes a mergulhar na jornada inspiradora de Celso Quintino, cuja visão e expertise tem elevado empresas a alturas antes inimagináveis. Preparados para desvendar os segredos do sucesso e inovação com o líder por trás da Fênix? Vamos dar as boas-vindas a Celso Quintino. Olá, Celso, tudo bom? Tudo bom. Então, Celso, fala pra gente um pouquinho sobre você, quem é o Celso Quintino? O Celso Quintino é um visionário, né, e com bastante ambição. Comecei minha carreira, falando na carreira profissional, comecei num banco multinacional, o que me deu uma grande disciplina, era um banco americano. Tive uma passagem, terminando o período de bancos, me formei também numa faculdade, me graduei, né, e segui a carreira como consultor durante oito anos, nas três maiores empresas de Curitiba. Que viajei ao Brasil como consultor e vi uma oportunidade ao longo dos anos, né, pra mim assumir um grupo em Curitiba como controle, e desse grupo de controle fui pro ramo automotivo, né. Aí andei por Brasília, São Paulo, enfim, participei de três bandeiras, chamado Fiat, Ford e Mercedes-Benz do Brasil, onde era executivo, fui também membro da Abradif Nacional, Abracaf, né, e construí uma carreira de executivo com a visão, o lado de uma gestão empresarial consolidada, e também uma... e entrei na vida comercial e marketing. E é o que eu atuei, minha expertise ao longo dos anos, foi isso, e é o que eu tô trazendo hoje pra Fênix, que seria o quê? Levar soluções mediante parceiras, empresas ligadas ao grupo, levando serviços para esses empresários, né, pra que eles tenham uma tranquilidade e eu possa assessorá-los e até trazer bons resultados pra eles no futuro. Certo, muito bom. Então, nasceu a empresa Fênix, né. E o que vem a ser exatamente o Grupo Fênix? Qual o segmento dela? O Grupo Fênix, ele tá envolvido nos segmentos que eu atuei ao longo dos anos. A Fênix foi fundada há 12 anos atrás. E eu atuei no ramo de consultoria, onde entrou a parte tributária, contábil, organização de empresa, OEM, organização de métodos. Disso eu vim para o ramo automotivo, que eu assumi um grupo como controller, né, como controller. E de controller, assumi executivo de uma empresa em Brasília, onde eu entrei para a área comercial e também a gestão da empresa. Então, eu dirigi por volta de 10 empresas do ramo, do segmento de automotivo. Fiat, Mercedes, enfim, né, como eu tinha falado. E também atuei bastante na área de caminhões. Passado esse período de 20 anos, onde terminou esse ciclo meu no ramo automotivo, onde tive bastante sucesso, fui até sócio de uma conselha na Ford, em Ponta Grossa, eu atuei como representante, eu fazendo frente a bandeiras no ramo logístico. Trabalhei com as três maiores empresas de furgões, empilhadeiras, empresas porta-pada, enfim, no ramo logístico, voltado sempre à gestão empresarial. Onde surgiu hoje, depois de um certo tempo, mais de 10 anos nesse segmento, eu fundei a Fênix, é onde eu estou trabalhando esse ideal, que seria atender todos os meus clientes, voltado com a minha experiência, e trazendo soluções nessas áreas, né? A parte empresarial, a parte comercial, e a expertise da Fênix hoje, é a expertise dela, a loja comercial. Abertura de mercados para marcas, e atuar no mercado, fazendo uma grande frente comercial para os clientes. E como a vasta experiência em vendas, trade marketing, inteligência competitiva, tem influenciado as estratégias de crescimento adotadas pelo Grupo Fênix durante o seu mandato como CEO? O mercado atual, ele está bastante competitivo, e hoje existe uma certa estabilidade, até o cliente, o próprio cliente hoje, ele não está seguro. Ele não está seguro nas decisões que ele tem que tomar, não por questão política, por questão do país, ao longo desses anos. O que a Fênix vem? Com essa experiência que nós conquistamos ao longo dos anos, que passaram por grandes momentos do mercado, de mudança de governo, mudança de moeda, crises, adversidade, e nós estamos bastante preparados para trazer essa segurança para o empresário, trazendo o produto certo, o serviço certo, para que ele tenha sucesso, e traga objetivos, lucros dentro da sua organização, sustentáveis, e possa enfrentar o mercado de uma maneira bem sólida, né? E ao longo da sua carreira, você desempenhou papéis-chave na gestão de pessoas, marketing e coordenação de equipes de vendas em canais de distribuições diretos e indiretos. Como essas experiências têm moldado a abordagem estratégica da Fênix Soluções Empresariais no atual cenário de negócios? O atual cenário de negócio, o que acontece? Hoje, o próprio cliente hoje, ele tem uma... A turma até brinca, né? Que tem uma árvore que derruba passarinho, que tem muita gente no mercado, muita gente oferecendo. E a Fênix procura hoje levar para o cliente de uma maneira mais tranquila para ele, o teu produto, e até assessorando ele, como que ele tem que conduzir com os produtos ou serviços que nós estamos colocando, que além de nós vender esse serviço, levar o serviço, nós vamos assessorá-lo no mercado. Até para dar para ele uma tranquilidade, para que ele possa ver um futuro melhor para a empresa dele nesse cenário que nós temos hoje no Brasil. Que é um cenário... E com certeza, as coisas vão melhorar se todos partirem dessa maneira. partirem dessa maneira de ajudar o cliente a ele crescer, né? E colocar otimismo no mercado, né? E como ex-executivo no ramo automotivo da Ford, Mercedes-Benz e a Fiat, né? E membro do Conselho de Administração do Grupo Casa Grande, quais aprendizados-chave você trouxe para a sua atual posição como CEO da Fênix? As soluções empresariais, especialmente em termos de liderança e gestão estratégica. Com relação à gestão estratégica, nós assumimos cargos de diretor, superintendente, enfim. A nossa função maior era fazer o papel do comandante da empresa junto ao empresário. Então, seria um gestor, né? E toda essa experiência que a gente fez com as empresas, que seria assessorar o sócio, as famílias, em razão disso, teve um grupo que nós criamos um conselho de administração, porque o conselho vinha a gerar de uma forma mais profissional o grupo. Era um grupo familiar, criamos um conselho para decisões vindo da família e do conselho e vindo para o executivo que eu era um executivo, um exemplo de grupo. Essa experiência vai estar ajudando bastante nesse momento e também nós tínhamos uma liderança de equipe, porque nós tínhamos na nossa mão uma equipe formatada já de pessoas que já trabalhavam e era o papel nosso. Gerar empresas comercialmente, dirigindo uma equipe para o mercado e também fazendo uma interface com os sócios da empresa, os empresários, dando uma segurança para eles para a condução melhor do negócio deles. E a sua atuação na área de logística, especialmente como gerente nacional de vendas na Rodomodal Transportes e Logística, proporcionando uma visão abrangente ao setor. Como essa experiência tem influenciado as decisões estratégicas da Fênix Soluções Empresariais, considerando o cenário dinâmico e desafiador da logística empresarial? A logística hoje, para ser bem breve, a logística hoje fala muito sobre o transporte. Logística, a gente tem uma logística na vida, né? Então, essa visão que eu tive de uma empresa grande de logística, de transporte, que seria, a logística hoje, o papel dela é customizar a empresa, trabalhar com agilidade, criar uma agilidade com um custo mais baixo. Na realidade, a vida da gente é uma logística. Então, uma logística bem feita gera o quê? uma economia e vai gerar uma agilidade maior nos negócios da empresa. Por exemplo, a empresa que eu falei, que eu giri, ela tinha 400 caminhões, tinha todo um contexto logístico que eu trabalhava, além de eu trabalhar o cliente, levando para ele as nossas soluções, né? E levava também a nossa expertise de negócio, né? E além da sua posição como CEO da Fênix Soluções Empresariais, você também está envolvido na implementação de energia solar. Como essa iniciativa reflete a visão inovadora da empresa e qual impacto ela busca gerar, não apenas nos negócios, mas também no contexto da responsabilidade ambiental, social e de sustentabilidade? Esse é um ponto importante que eu queria até fazer um parênteses aí, porque está na moda, está no momento falando em energia solar. Mas, a energia solar é hoje no Brasil, ela chega a 7%. A Alemanha está em 50%. Há três anos que me convidaram para começar a participar. Hoje eu já estou bastante envolvido com a energia solar, né? No projeto de energia solar. Ainda existe um projeto bastante cultural no Brasil, com a Alemanha de Energia Solar. O que que vem a ser a energia solar? Ela vem a você usar a energia natural, onde você vai economizar com a sua conta de energia junta, as condicionais, que chamam de, aqui no Paraná, é Copel, né? Você vai economizar não pagando a energia, você vai, possivelmente, ou capital próprio ou financiamento, você vai financiar esse projeto que o Payback, fala em Payback de três a cinco anos, você pagou esse projeto, você vai usar a energia natural, vai economizar o teu custo de energia, vai gerar receita, todo aquele, aquele, aquele custo que você tinha na fatura, você vai gerar para a sua receita que vai crescer seu capital. E talvez os clientes não olhem, eles não estão vendo isso, vai crescer seu capital, você vai ter, vai também, como você falou, trabalhar a sustentabilidade, hoje o mundo está voltado a isso, e você vai criar um ativo na tua empresa, porque um projeto hoje aí de, de 500 mil de placa solar e energia solar vai gerar também um ativo para a tua empresa que vai melhorar seu patrimônio. Numa possível negociação ou venda, você pode agregar mais 500 mil no teu patrimônio. Então, ela gera uma economia, acerta o teu caixa, acerta o teu patrimônio e ainda gera um ativo melhor a performance do seu ativo como empresa. E como o Grupo Fênix se destaca na oferta de soluções abrangentes de energia solar, de consultoria financeira e como isso contribui para a criação de um ecossistema empresarial dinâmico? Quando eu falo assim do ecossistema é o seguinte, uma das colocações nossas da empresa, outra vez, a expertise da Fênix é levar soluções. Por exemplo, o que nós fazemos hoje? Nós queremos levar para um cliente duas ou três soluções. Vou dar um exemplo. Um posto de gasolina de combustíveis hoje. Faz parte do nosso meire de cliente os postos de combustível. Um exemplo. Nós podemos levar para ele painéis LED, energia solar e a parte financeira, porque hoje o consórcio é uma baita ferramenta para o mercado. Poucos não sabem. As pessoas têm um pé atrás, desculpa o termo, um pé atrás, com consórcio, um maior consórcio, vai ser uma grande alavancagem para as empresas a partir de 2024, porque os juros estão nas alturas. Então, a forma de se capitalizar hoje, a empresa se planejar é em cima do consórcio. Por isso que eu estou falando. Nós vamos levar três ou mais, nós vamos levar três ou mais soluções que vão gerar para ele a economia. O painéis LED vai ser a propaganda num posto, um exemplo. O posto consome bastante, o posto de combustível consome hoje excessivo, o volume dele de energia que ele consome é grande, tem energia solar e vamos levar também o consórcio porque a maioria dos postos tem seus equipamentos e ela pode usar do consórcio para melhorar seu patrimônio e renovar sua frota. Sim, é um investimento bem inteligente, não é? É inteligente. É isso que nós estamos querendo levar para o cliente hoje, levar para o... soluções inteligentes para que ele cresça o patrimônio dele e que ele tenha competitividade no mercado. Tá certo. E no papel de catalisador das ambições empresariais, como você equilibra e integra os diversos setores como energia solar, soluções logísticas, consultoria imobiliária e financeira para oferecer uma abordagem holística aos clientes? Na realidade, na realidade é um pouco meio complexo porque as pessoas hoje elas falam pô, mas você está tem várias, está atuando em várias frentes. Mas nós enxergamos isso, eu, pelos anos que nós tivemos dentro de empresa e vivemos, a gente tem um, a gente enxerga de forma diferente. A gente enxerga hoje que eu tenho hoje cinco, seis setores que todos eles se interligam, né? Se interligam e eu levo para o cliente. Porque lá atrás, quando eu sentei atrás de uma mesa, vinha, de um lado vinha uma pessoa de propaganda, do outro lado vinha uma pessoa de software, do outro lado vinha uma pessoa de financeira e assim vinha. Eu não, estou querendo levar essa solução, integrar isso e criar essa sinergia ao empresário que eu levo uma solução para ele. E o empresário hoje, no momento atual, ele tem que ter muita agilidade e ele não tem tempo para muita coisa hoje. O tempo dele é limitado. O que ele tem que chegar? O futuro da empresa dele. O futuro dele tem que chegar no negócio dele dez anos para frente, por isso que ele tem que levar uma solução integrada para que ele tenha condições de olhar para o negócio dele. Porque a maioria fica, ele não pode olhar só na operação, ele tem que olhar no futuro. E nós vamos levar para ele agilidade porque ele pode chegar um pouco melhor para a empresa no futuro. Engloba tudo. Engloba tudo. Você entrega toda a solução dele. É uma solução nova, é uma situação diferente. Isso porque nós temos essa expertise, essa experiência e a gente passou pelas empresas. Essa necessidade que a Fênix é uma empresa diferente. Ela veio para levar e nós temos empresas ligadas, as empresas ligadas são todas especialistas. Elas são empresas, todas as empresas que estão ligadas a nós são todas especialistas que vão levar a solução realmente rápida e com sucesso. E prática, né? Prática, prática. É o que eu preciso. Então, diante da variedade de serviços oferecidos pelo Grupo Fênix, como a empresa se mantém ágil e adaptável para atender as demandas em constante evolução dos clientes nos setores de marketing e comunicação, gestão empresarial e outros? A gente, além da gestão da Fênix, enxergar isso, enxergar a forma de atuar no mercado, que o mercado mudou bastante, está mudando, está em fase mudança, essa rapidez. Nós falamos hoje no marketing digital hoje que quem não estiver atuando com o marketing digital hoje vai ficar para trás, né? A Fênix hoje ela vai atuar forte inclusive no marketing digital. Apesar de não chegar no cliente com o nosso relacionamento, com o nosso envolvimento no mercado, corpo a corpo, mas nós também temos a parte do marketing digital. Então, essas soluções que a gente está trazendo para as empresas é uma modernidade. a gente está trazendo para eles soluções rápidas para eles se manterem no mercado. E o grupo Fênix destaca a formação de uma equipe especializada para guiar cada passo dos projetos dos clientes. Como você recruta e desenvolve talentos para garantir a excelência e a especialização em cada área de atuação? Então, a gestão da Fênix já tem essa visão ampla do negócio pelo projeto dela, do seu CEO há muitos anos ligado à empresa em vários segmentos, em várias cidades, em vários mercados, criou uma expertise. E ela está trazendo também dentro dessa experiência empresas realmente bastante profissionais ligadas. As empresas em cada setor são especialistas. Por exemplo, nós temos hoje empresas de propaganda de marketing, pessoal, com mais de 10 anos de experiência. a empresa que está ligada existe uma equipe com mais de 10 anos, a empresa ligada à parte logística com mais de 10 anos, a empresa ligada à energia solar, até porque a energia solar faz 14 anos que está andando por aí. E a parte gestão empresarial toda a empresa como já altamente estruturada e a gente faz toda essa interface com as nossas empresas junto ao cliente. E agora a mensagem, deixe-nos ser a chama que ilumina o seu caminho rumo ao topo. Sugere um compromisso com o sucesso dos clientes. pode compartilhar exemplos concretos de como o Grupo Fênix já foi essa chama para empresas parceiras levando às alturas inimagináveis? Essa parte da Fênix vem já do seu CEO, do seu gestor, da minha pessoa, que vem ao longo dos anos visualizando isso. Como eu falei, há 12 anos que eu trabalho essa ideia, que a empresa tem 12 anos de fundação, essa ideia de levar essa visão que eu tenho, essa visão que a Fênix tem de enxergar o mercado como fala de forma olhida, como um todo, enxergar e ser prático e ser rápido, porque o mercado não admite, mas hoje que não seja ágil. Então, a Fênix nasceu com agilidade e ela quer levar toda essa experiência, porque a gente passou por muitos anos, viveu vários mercados, viveu vários mercados distintos, diferentes, se você fala em São Paulo, uma coisa, Curitiba, Brasília, Joinville, Ponta Glossa, Nordeste, Mato Grosso. As regionalidades. Nós passamos por todo esse mercado e a gente hoje está levando isso com agilidade e até em âmbito nacional, porque nós vamos atender também clientes fora do nosso estado, como Joinville hoje, nós estamos já mantendo contato, Ponta Glossa, estamos com contato até no Mato Grosso já. E é um mercado diferente, então essa é a visão da Fênix, levar essa visão futura para os seus clientes, essa atitude para ver o mercado para frente e agilidade. Então diz para a gente, cite assim alguns exemplos de empresas com as quais você trabalhou que você ajudou no mercado. No ramo automotivo, no ramo de gestão onde eu fui atuar como executivo, diretor, falo hoje em grupo eslavieiro, começamos o trabalho em Curitiba, assumimos a gestão, a diretoria em Brasília, que ela saiu de 15º lugar para 5º lugar. Nossa! 5º lugar num trabalho desenvolvido junto à Ford do Brasil, junto às empresas. Foi sucesso. De Brasília, nós dirigimos mais duas empresas e voltamos para Curitiba, como exemplo, Curitiba, Grupo Casa Grande. A Savannah Veículos foi um grande grupo, Grupo Casa Grande, onde nós criamos até um conselho de administração, uma empresa que nós... Uma empresa de excelente grupo, de 40 anos, que nós criamos uma situação nova dentro do grupo para que esse grupo chegasse aos patamares de sucesso no mercado. ou manter a sua tradição. Ok, Salso, agradeço muito a sua presença e vamos para as considerações finais. Deixo com você, fale com seus clientes. Eu que agradeço. O que eu posso falar hoje, junto à minha clientela, meus clientes, que aqui tem um gestor ou um CEO com mais de 20 anos de experiências, com sucesso comercial, de gestão financeira, com larga experiência e pode passar toda a experiência com foco e com muito carinho e com muita força para a minha carteira de clientes, que eu vou estar como se eu estivesse fazendo parte da sua empresa. Chegamos ao final de mais um episódio repleto de insights e inspiração. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu essa incrível conversa com o Celso Quintino, o visionário responsável pelo sucesso do Grupo Fênix. Agradeço ao Celso por compartilhar sua jornada e sabedoria conosco. Se você, ouvinte, se sentiu inspirado pelas histórias e lições de hoje, não se esqueça de nos seguir para não perder os próximos episódios. Obrigado por fazerem parte dessa experiência. Continue buscando sucesso e a inovação em suas jornadas empresariais. Até o próximo episódio. Fiquem bem! Fiquem bem!